Levante a cabeça A luta da sua vida se findar Você não foi chamado pra perder O nosso Deus é só vencer O vale é que Deus vai te falar Te falar Por onde é que você vai passar? Por onde é que você vai passar? Sozinho sei que vou ser